E aí galera, beleza? Dê letra na área. E no vídeo de hoje separamos três histórias incríveis do Ronaldinho que foram contadas por jogadores que estavam junto com ele. E uma das mais engraçadas, sem dúvidas, é essa aí do Aloysio, que relembrou a história do Ronaldinho com a torcida do PSG. Então, se você ainda não é um inscrito e quiser dar aquela moral, é só deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E em um clássico entre Brasil e Argentina, o Dedé contou como o Ronaldinho transformou as vaias em aplausos dos argentinos. Para o roupeiro pegar. E nisso eu tô saindo, tava saindo eu, o Neymar e mais um que eu não lembro. Aí eu escutei o Neymar falando, ih, o homem vai aprontar. Ele ficou sozinho no meio de campo. E a torcida da Argentina vai ano ele. Ele começou a petecar a bola, vira pra lá, joga pra cá, dá beijo pra cá, pendura a bola pra lá. E rolou a bola e chutou a bola no travessão. Aí a torcida, ah, ele pegou a bola de novo e o roupeiro da seleção é maneiro. Ele jogava a bola e dava aquelas fatiadas, sabe? A bola veio, ele tum, 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 travessão de novo. A torcida, plá, começou a aplaudir ele. Aí eu falei, não é possível que ele vai acertar de novo, velho. Isso aí só pode ser cagada. Pum, e nessa aí a bola foi no alto. Ele dominou a bola rapidinho. Bateu de primeira a bola, ping, no travessão. Igualzinho do comercial. A torcida começou a militar, Ronaldinho. Eu falei, cara, trouxe a torcida pra nós já. Sinício, sinício. Como virar o jogo em três anos. Na Argentina. Ele tá falando na Argentina. Loucura, loucura. Brasil e Argentina na parada. E quem fazia isso na Argentina? Maradona. Porra, os vídeos clássicos. Exatamente. Maradona no aquecimento. Gostava muito do Ronaldinho. Ficava petecando e tal. É, laranja. Caraca, é muito... Que doido. E chegava no vexado assim, pô, viram aí? É, não, não. Não, anda ou não? Chegava de boa assim. É porque, cara, ele era o ídolo de todos que tamo ali. Pô, ele era o mais velho. Aí a gente ficava olhando o Ronaldinho tipo assim. Caraca, o maluco tá aqui, tá ligado? Sinistro, pô. É o Gaúcho. Pô, tá maluco assim. Cara, é sinistro. O cara é o mais foda que eu já vi, meu irmão. É, sinistro, né? O cara é o mais foda que eu já vi. Também acho. É assim, não teve uma... A longevidade, né? Mas é o mais foda que eu vi. É, não tem como. Se ele tivesse tido um espaço de um jogo, se ele fizesse... Em um jogo. Só eu... Ele já seria o cara mais foda que eu já vi. Em um jogo. Caraca, meu irmão. O cara era sinistro, pô. E o David, que jogou com o Ronaldinho no Flamengo, revelou uma história inédita do Bruxo sobre aquele gol incrível de falta por baixo da barreira. E assim, no treinamento, você via assim, caralho, o cara é... É diferente, cara. Uma vez ele falou assim, Paulo Vitor bate 10 tiros de meta aí. O Paulo Vitor bateu de 10 tiros de meta, ele botou a bola na coxa. Entre as coxas. Da bola, no alto. Dominando. Dominando. Não, absurdo, cara. Tecnicamente, absurdo. Fazia aquela... Pô, o gol contra o Santos que ele fez. É, entra nesse capítulo ali, né? Ele tava... Eu tava sentado na bola. É... Até uma... Pô, assim, um amigo meu fala, assim. Pô, meu filho fala. Opa, aí. Bati a foto. Falei, como, cara? No Corinthians, eu tinha o Marcelinho Carioca. No Cruzeiro, eu tinha o Alex. Falei, no Santos, eu tinha o Dodô. É. Ou o Robert. Aí no Flamengo, eu tinha o Ronaldinho e o Thiago Neves. É mesmo. Na câmera, eu tô sentando lá na bola e ficando olhando os caras. Ficando olhando os caras. É louco. Aí, tá sentado. Eu tô sentado na bola. Aí tá o Ronaldo e o Thiago Neves. Tipo, batendo falta. Aí o Ronaldo fala assim. Dê, me chamar de Dê. Dê. Cava uma falta. Falei, por quê? Não o Durval e o Edu são altos. Eu vou botar ela por baixo. Que nem eu fiz contra o Eta Belim. Contra o Eta Belim, não. Contra o... Jamburgo, né? Não, o Burgo, não. O time verdinho. Vede a Bremer. Vede a Bremer. Igual com o Eta Belim. Falei, como? Como assim? Ele falou assim, não. Cara, tu não viu o gol, não? O que eu fiz com o Eta Belim? Não. Não, eles vão pular. Quando eles pular, vão meter a bola por baixo. Falei, caralho, como, Ronaldo? Aí ele pegou a barreira assim. Ele falou, Paulo Vitor, vê se tu vê a bola. Aí a barreira, aquela barreira move, né? Porque tem dois pneus aqui, dois aqui. E ela fica aqui em cima. Então a bola passa aqui embaixo. Aí ele batia a bola para o Paulo Vitor. Não, eu só vejo quando ela passa depois. Aí ele falou assim, é... E tuf, tuf. Aí ele falou, cava uma... Aí no dia do jogo ele cava uma falta. Falei, beleza. E quem cava a falta é... Assim, é ele mesmo. É ele mesmo. Ele recebe, dá um tic-tac em cima. Tanto que quase eu fodo ele ainda. Porque a bola quase pega em mim. Imagina, torcida me olhando a pula. Tá pedindo aquele gol. Mas não é isso que a bola bate pra calcanhar. Fala, tá fudido. Aí, tanto que quando ele faz o gol, ele fala assim, te falei, te falei. Ele fala assim, te falei. E aí ele pega e bota por debaixo da barreira. Falei, mano, o cara por uma semana toda quer fazer isso. Caralho. Caralho. E é o maior jogo que você participou, assim, tecnicamente? Cara, mal barato, assim, eu... A minha família... A família da minha esposa é praia de Santos. Eu morei em Santos há 20 anos. Saí de lá agora porque... O ano passado, porque eu fui trabalhar no Cruzeiro e tal. E em Minas, todo mundo fala que foi o melhor jogo que eles viram. Em Minas. O torcedor do Cruzeiro, o Atlético, fala que foi o melhor jogo que vi. Tem gente que tem o jogo gravado, que quando quer ver um jogo bom, bota naquele jogo. É, certo. Em Santos, só falam daquele jogo. Em Santos, impressionante. Só falam daquele jogo. Não é normal? É. Só porque ficou um jogo que todo mundo... Que marcou todo mundo. O Neymar tava voando. E o Ronaldo... A estrela que era no jogo. Era o herdeiro do Ronaldo. E é o seguinte, eram os dois times que jogavam pra frente. Entendeu? E aí o Wanderlei fala na projeção. Aqui eu trabalhei aqui durante quatro anos. Eu trabalhei aqui quatro vezes. Se jogar atrás, perde. Vai jogar lá na frente. Marca lá na frente. E começa o jogo, os caras já... Pum, três a sério. E eu lembro que assim, o Ronaldo assim... O armário era eu, o Ronaldo e o Thiago Neves. Não armário. Eu falava assim... Dente, moleque. Falei assim... Dente, moleque tá voando, mano. E ele me deu assim... Mexendo o cabelo dele e tal. Querer me sabe. E ele falou assim... D, quem é rei nunca perde a majestade. E ele falou assim... Eu falei assim... Por que aí? Falei assim... O moleque tá voando. Não tô te falando. O moleque tá levinho, filho. Se a gente não jogar, vem que nós vamos passar vergonha. Aí, três a zero, velho. É uma puta onda. Três a zero, moleque voando. O moleque tava voando. O moleque parecia uma folha. Vai pra lá e pra cá. E pegando bola na lateral, tocando e recebendo. Aí, eu peguei a bola no meio, depois de três a zero e tal. Botei ali e falei... Ronaldo, se a gente não jogar, não vai passar vergonha. Aí o Ronaldo falou... Vamos fazer o seguinte... Eu vou ficar na ponte esquerda. Você centraliza. Bota o Thiago Neves atrás. O Renato vem com a bola e bota o Luiz Antônio aberto. Então, vamos fazer isso. E aí, cara... Começando a fazer aí... Primeiro gol, puf. Com o Ronaldo. Segundo gol. E aí, eu passo uma bola que eu não achava que o Rafael ia falhar. O Rafael falhou. Isso. E eu não vi a bola. Eu pisei na bola. Eu travei ela aqui pra ela parar e pra eu fazer isso aqui. Quando eu piso nela, meu pé esquerdo escorrega, ela baixa a minha canela e vai embora. Aquela bola ali. E aí, eu faço o terceiro gol. Três a três. A gente volta pro vestiário. Você nem comemora, né? Pra respeitar e tal. Aí eu volto pro vestiário. Aí nós voltamos pro vestiário. O Vanderlei botou o David Braz pra marcar o Neymar. O Neymar já vem lá no primeiro minuto pra um gol. Um burro cavado. Gol. Quatro a três. Aí eu roubo a bola. Dou pro Thiago. O Thiago dá pro Ronaldo. Faz quatro a quatro. E aí depois o Ronaldo faz cinco. O quatro a quatro é o gol de falta, né? O quatro a quatro é o gol de falta. O de falta. A lá Barcelona, né? Aquela porradinha no campo. Aí, cinco a quatro. Aí acabou o jogo. Não foi pra você? Quem é rívio? Eu nunca pegue a majestade. E quando jogavam juntos no PSG, o Aloysio contou a história do dia que o Ronaldinho acabou arregando pros torcedores do PSG. Na galera dos franceses. Depois do jogo, nem nada. Não, ele só olhava pra nós. Vamos. Onde é que nós vamos beber? Pode ser o samba. É, mas tem uma resenha da porra que eu vou contar aqui. Ih, ó. Resenha do caralho. Vai. É. Porra, isso que aconteceu com o Neymar, com o Messi, da torcida. Tava xingando. Na porta. Na porta, lá, lá. Aconteceu comigo o Ronaldinho Gaúcho. Lá no PSG. Com os ultras de partida. É, com o Paulo César, o lateral direito. Paulo César jogou no Fluminense. Fluminense, Santos, Flamengo. Santos, isso. Era bom de boca. Aconteceu com a gente, meu amigo. Aí, nós cinco partidas sem perder, sem ganhar. Chega no parque do príncipe contra o Tró. Quinze minutos, duas soltas pra porra do Tró. O zagueiro soltou dois pombos na gaveta. Aí, a torcida já ali xingando a gente. Não parece chamar a porra toda, o caralho todo. Eu fui lá e empatei a porra do jogo. Acabou dois a dois. Aí, o Ronaldinho, o Paulo César, pra ir embora, pegar o carro na garagem. Quando nós tá saindo da garagem do Parque do Príncipe, tá lá quinze torcedor. Xingando nóis, querendo pegar nóis. Aí, o Paulo César olhou pro Ronaldinho e disse, Ronaldinho, Paulo César, só é quinze cara. Olha, tudo magrinho, dá pra nós sair na porrada com os quinze. Vamos descer da caminhoneta e vamos encarar os quinze. Aí, nós olhou pro Ronaldinho e ele, bora, bora. Aí, eu disse, então, Paulo César, desce tu agora. Desce tu. O Paulo César desceu. Desce, quando fomos pra cima. Cadê o Ronaldinho? Ele dentro do carro e pra nós. Pega! Vai! 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 Nós se fodeu. Deixou na porra. Vocês apaiaram, mano? Poxa! E o Ronaldinho, azoando? Ele dentro do carro, não saiu. Pega ele, é um outro. Cuidado! Cuidado de nós, se fodeu. Confusão do caralho. Confusão do crank, nós se fodeu no meio dos quinze. Era porrada aqui, era porrada ali. Mas nós entramos dentro do carro e fomos embora na rapidez da porra. Foi só umas porradinhas, nem, nem, nem. Caralho! Não deu nem pra voar o provisório. Nem o provisório. Aí já tava fixo. É? É, tava em Paris, hein? Paris. Porra! Outra parada. O Gaúcho, quando ele falou, eu pensei assim, o Gaúcho vai pra porrada, não sei. Foi porra nenhuma. E se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela moral, é só deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.